Olá malta, sejam bem-vindos a um vídeo especial, um vídeo em que já estava a pensar fazer há algum tempo. Para quem não sabe, Nemea Schieta, jogador do Sacramento Kings, terminou a sua primeira temporada na NBA, tendo em conta que os Kings não se qualificaram para os playoffs, novidade não é? E pensei em fazer aqui uma reflexão sobre este primeiro ano de Nemeas e depois também, obviamente, falar um bocadinho sobre o que é que poderá ser aqui o futuro breve do nosso Nemeas. O Nemeas acho que, obviamente, não calhou na equipa certa para ele, ou perfeita para ele, se quisermos dizer assim. Desde o início percebemos que Nemeas não ia ser uma aposta na principal equipa, ainda que tenha sido escolhido na 39ª pica, ou seja, uma pica de 2ª ronda relativamente alta. Mas o facto de o Sacramento Kings terem construído o platelo da forma que construíram, com muitos postos na equipa que, à frente de Nemeas, ou seja, o Rashawn Holmes, Alex Lane, Marvin Bagley também estava lá na altura, Damian Jones, Jimenez e Matthew, portanto, muitos jogadores que estavam à frente da linha de sucessão, da posição, relativamente a Nemeas. E Nemeas foi, e até, felizmente, foi colocado na equipa da G League, no Stockton Kings, e esteve muito bem. Acho, sinceramente, que a Nemeas aproveitou muito bem a oportunidade que teve no Stockton Kings. Aqui temos as estatísticas que ele teve na época regular pelos Stockton Kings na G League. Teve, na minha opinião, uma... foi muito consistente. Podemos ver aqui, teve uma média de 28 minutos, 16,5 pontos por jogo. Teve aqui, por exemplo, rebounds. Acho que poderia ter feito melhor 8 rebounds. Para um center não é muito, é verdade. Mas, em termos de blocos, é a vista que nós já sabíamos. E, sinceramente, surpreendeu-me o facto de ter tanto impacto ofensivo, principalmente na G League. Na equipa principal, quando era chamado, não tinha tantas oportunidades assim. Tinha muito menos tempo para mostrar. Mas, na G League, eu já sabia que o lado forte da Nemeas é o lado defensivo. E continuo a achar isso. Acho que é irrefutável. Mas, o lado ofensivo da Nemeas também ficou muito... Muito refletido nesta primeira temporada. Vimos várias vezes a Nemeas ter jogos de 20 pontos, mais de 20 pontos. Portanto, também uma arma a ser usada como uma arma ofensiva. E isso é bom. Obviamente que Nemeas poderia ter tido mais oportunidades na primeira equipa. Obviamente que sim. Mas é o que é. Acho que o importante a reter aqui desta primeira época é o facto de ter tido minutos, nem que seja na G League. E os números que fez na G League, acho que vão chamar a atenção, obviamente, de outras equipas. E o importante também, e acho que também não passou despercebido o facto de quando foi chamado à primeira equipa. Quando foi dada essa oportunidade. Os poucos minutos que teve, acho que conseguiu usá-los bem, na minha opinião. Sempre muito intenso, principalmente a nível defensivo. Mostrou logo que era mais-valia para a equipa. E agora também já abordando aqui o que pode ser o futuro deste Nemeas. Agora com o despedimento de Alvin Gentry. Sabemos que os Sacramento Kings estão aqui sem um rumo certo, não é? São os Sacramento Kings a ser Sacramento Kings. Não sabemos bem o que esperar da próxima época desta equipa. Portanto, não sabemos que treinador vão escolher. Que mentalidade tem esse treinador. Que objetivos tem esse treinador. Se quer apostar nos jovens. Que construção do plantel vai haver nos Kings. Portanto, há aqui um mar de interrogações que, obviamente, é difícil. É imprevisível saber o que vai acontecer. Mas sabemos uma coisa. Sabemos que o que o Nemeas fez nesta primeira temporada, quando foi chamado, portou-se muito bem e foi de qualidade. Portanto, as equipas vão olhar para isso. Não tenho muitas dúvidas do que ele fez na G League. E, principalmente, as suas armas defensivas vão ser úteis a outras equipas. Mas, eu acho que o que vai acontecer, a Nemeas vai continuar a ser jogador dos Kings, pelo menos, num breve prazo. Mas, caso aconteça... Porque é um jogador que... É um jogador que os Kings... Primeiro, não vai pesar muito na sua clean sheet. E é um jogador em que os Kings podem apostar. Porque já viram que tem qualidade. Mesmo se isso não acontecer, mesmo se acontecer ele ser trocado ou algo do género, eu acho que ele vai ter oportunidades noutro tipo de equipa. E acho que ele vai ser muito útil noutro tipo de equipa. Porque tem uma presença no garrafão que nem muitos jogadores têm, nem muitos postes têm. E isso, obviamente, pode fazer diferença. Portanto, acho, sinceramente, que nós, portugueses, temos que estar orgulhosos do que o Nemeas tem feito. Não foi aquela época de sonho que muita gente esperava. Porque não poderia ser. Era impossível. Era impossível isso acontecer. No contexto em que o Nemeas foi calhar, era impossível isso ter acontecido. E também não podemos dar um passo maior do que a perna. Portanto, o importante a fazer é continuar a trabalhar, continuar a evoluir, para que o Nemeas seja cada vez melhor jogador e ter mais oportunidades. Portanto, estou muito otimista para o futuro. Obviamente que eu espero e que eu esperava ainda tenha alguma diferença que os Kings façam agora uma remodelação na equipa. Agora também há Sabonis. Portanto, não sei até que ponto vamos mexer com essa questão. Mas vamos ver que papel terá este Nemeas ou no Sacramento Kings ou noutro sítio qualquer. Eu sei que, tendo em conta a qualidade que ele já mostrou, que ele vai ter oportunidades para mostrar o seu valor. Portanto, seja no Kings, seja noutra equipa da NBA, eu acho que o futuro dele passa mesmo na NBA. Na NBA e não noutra liga europeia ou mesmo na G League. Eu acho que ele tem mesmo o calibre da NBA. E isso foi o que mais me impressionou. Foi que eu, obviamente, sendo português, eu estava a torcer por todo o seu sucesso, mas não estava à espera que ele tivesse um impacto tão grande na sua equipa da G League. E isso deu muita esperança. Eu, quando comecei a ver as exibições dele e os números dele, pensei não, não é mesmo só um jogador que possa oferecer algo de nível defensivo. A disputa pode mesmo ser útil a uma equipa da NBA e jogar com regularidade na NBA. Portanto, tenho muita esperança no futuro do Neme. Digam nos comentários o que é que vocês acharam nesta primeira temporada. O que é que poderia ser bom. Ou seja, o que é que os Kings poderiam fazer. Em que equipa é que vocês gostariam de ver o Neme. Também quero saber a vossa opinião. E é isso, maldito. Acho sinceramente que temos Neme para os próximos anos. E, obviamente, Neme foi o jogador apenas que ampliou a porta. E espero eu também que muitos jogadores agora portugueses comecem também a crescer cada vez mais. Como está a acontecer. Que as bolsas também sejam cada vez dadas a mais portugueses. E que isso abra cada vez mais portas e cada vez mais portugueses entrem na NBA. Porque era muito bom. Altinha, foi este o vídeo. Deixa, por favor, o teu like e subscreve o canal. Um grande abraço, ok? Fica bem.